A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho agora está batizando. E todos vão a ele. João respondeu, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmo sois testemunha daquilo que eu disse? Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria. E ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. O Evangelho de São João apresenta de uma forma talvez sintética algo que deve ter sido muito exigente para João Batista. Tanto que depois que foi preso, e aqui acontece esse diálogo antes da prisão de João, mas quando ele foi preso ele manda fazer uma pergunta a Jesus. Emissários que vão dizer, afinal de contas, nós devemos esperar outro ou você é aquele que nós aguardávamos? Com todos os contatos que João Batista teve com Jesus, pessoalmente ele deve ter passado por momentos de crise, momentos graves de interrogação. E no entanto, veja só aquilo que ele diz no texto que o Evangelista São João nos apresenta. A minha alegria é necessário que ele cresça e eu diminua. Nós somos chamados a ouvir a voz daquele que é o noivo da humanidade e da igreja, que é Jesus. E a nossa alegria tem que ser completa, porque nós somos chamados efetivamente a ser discípulos, seguidores de Jesus, a ouvir a sua palavra, a acreditar que ele nos comunica a vida em plenitude. Esse é o convite que a palavra de Deus nos faz e estamos dispostos a dizer, como João Batista também, o nosso sim, a manifestação de nossa alegria. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL